Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para a penúltima luta da noite Categoria, peso leve, até 70 quilos Terminamos o atleta do Caminá Sul para comparecer no abdômen Juran Caveira Música 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 O que é isso? O seu adversário do poder vermelho, Itamar Tandeira! O que é isso? 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 É isso? Como o que é isso? O que é isso? Vamos ver o que é essa! Tá aí senhoras e senhores A revanche do Jungle Fight Edição de número 106 Em Santa Luzia, Minas Gerais Gian Caveira Versus Itamar Pantera O Gian está com a bermuda preta Com os detalhes brancos O Itamar Pantera está com a bermuda branca E com as logomarcas Das suas academias na coxa Tenta fazer aproximação Aí já o Gian Gian Caveira Tenta fazer força Para colocar o Itamar no chão Itamar faz força também Acaba caindo os dois Numa guerra de grappling Acaba se dando melhor ali O Itamar Fica por cima Na queda já acabou ganhando meia guarda Tenta repor ali o Gian Caveira Os dois representando a cidade de Santa Luzia Cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte E a luta acontece na divisão leve Até 70 quilos Lembrando que na primeira luta entre os dois Que aconteceu no Jungle Fight O Itamar levou a melhor Venceu por nocaute técnico Tenta fazer postura ali o Itamar O Gian Caveira Vai tentando aparentemente escalar ali o Itamar Para puxar um triângulo Já tenta ganhar o braço do Itamar Mas o Itamar está por cima Dentro da guarda Do Gian Caveira Agora respira um pouquinho os dois atletas Marlon Kidd O árbitro do combate Pede para que ambos os atletas trabalhem Está achando pouca movimentação dos dois O Gian Caveira Vem tentando escalar ali o Itamar Para aplicar um armlock Parece que ele já ganhou o braço ali do Itamar Mas o Itamar Pelo fato de estar por cima Defende o seu braço E tenta incomodar um pouco ali o Gian Caveira Parece que está encaixado ali Está encaixado o golpe Marlon Kidd queria colocar a luta para cima Mas encaixou ali uma chave de braço ali o Gian Caveira Está para perder a posição ou não? O Gian Caveira Tenta deslocar o braço ali do Itamar Que acaba vindo com uma cotovelada de cima para baixo E pelo jeito pegou Porque afrouxou a posição ali E o Gian Caveira soltou o braço do Itamar O Itamar continua em cima Sem muita efetividade dos dois atletas Mas o Marlon Kidd acaba colocando a luta E os dois atletas em pé Se embora para a continuação desse primeiro round Bora Já tenta uma ajoelhada voadora ali O Pantera para cima do Caveira Consegue jogar as costas do Gian Caveira na grade Domina bem a posição ali O Itamar Pantera Tenta uma ajoelhada Vem tentar colocar no chão agora o Gian Caveira Os dois ali estão clipados Um na cintura do outro Na verdade é mais o Gian Caveira na cintura ali do Itamar Itamar tem que esgrimar esse braço para sair dali Está com os braços praticamente nulos nessa posição Está aí o Gordin Que é o técnico E o líder da Gordin Fight Team Orientando ali o seu atleta Gian Caveira Como sair daquela posição Com as costas na grade agora o Itamar Clipado pelo Gian Caveira 40 segundos grita o Gordin Do corner do Gian Caveira Daqui a pouco acaba o primeiro round desse combate O Itamar tentou ali uma ajoelhada Sem muita efetividade Muita força dos dois atletas neste primeiro round Lembrando que a previsão são três rounds de cinco minutos Tenta uma queda agora o Gian Defende ali o Itamar Daqui a pouquinho você vai ouvir o barulho das madeiras Indicando os dez segundos finais desse primeiro round Acompanhando de perto ali o Marlon Kidd O árbitro desse combate Consegue uma ajoelhada agora o Itamar Luta difícil de se pontuar Dez segundos para acabar o primeiro round Luta está meio amarrada Agarrada Consegue uma linda queda No último segundo de primeiro round O Itamar para cima do Pantera O Itamar para cima do Caveira Itamar Pantera para cima do Gian Caveira Mas logo se ouviu a buzina e acabou o primeiro round Fim de primeiro round dessa revanche Entre Gian Caveira Versus Itamar Pantera Daqui a pouquinho tem mais Não saia daí Logo depois desse combate teremos Disputa de cinturão Categoria até 66 quilos É o campeão linear Versus É o campeão linear Versus O campeão provisório O chip MMA Edição de número 15 Produção RV Eventos Fight Sigam-nos nas redes sociais Instagram Segundo round Gian Caveira Versus Itamar Pantera O Itamar Pantera tenta um chute Na região da linha de cintura do Gian Olha os dois atletas agora No centro do octógono Chute baixo do Itamar para cima do Gian Caveira Vem tentando ganhar ali o centro do octógono Itamar Pantera Opa tentou o cruzado de esquerda Tenta uma sequência agora Ajoelhada Passa no vazio Gian Caveira tenta se recuperar Tenta reagir na luta Consegue colocar as costas do Itamar na grade Já vai para o single leg Automaticamente O Itamar laça o pescoço do Gian Caveira Ou seja, se me botar para baixo Eu vou entrar com a guilhotina Vai tentando fechar aí a guilhotina no pescoço Vem tentando colocar a luta para baixo agora O Itamar Pantera Se defende como pode o Gian Caveira Agora passou Escapou Tirou a cabeça dali de baixo ali o Caveira Vai mantendo as costas do Pantera na grade Vem pontuando o Gian Segundo round Luta estudada Luta de força Luta de grappling Luta de grade O Itamar agora tenta Fazer força ali para Baixar a cabeça do Gian Tirou a concentração dele Conseguiu reverter a posição Agora é as costas do Gian Caveira Que está na grade Quem busca uma pontuação agora É o Itamar Pantera Opa! Entraram ali numa valsa da grade Trocaram posições Mas quem mantém agora aí É o Itamar Pantera O Gian tenta laçar a perna do Itamar E consegue a queda Conseguiu a queda E já conseguiu a queda Na posição de 100 quilos Tentou colocar ali o joelho Na barriga do Itamar Ele deu uma barrigada Raspa Entra na guarda agora Do Gian Caveira O Pantera Faz postura Vai se preparando agora Para aplicar o ground Empalde para cima do Caveira Que ótima aí Que linda raspagem agora Do Itamar Pantera Para cima do Gian Caveira Gian Deixou o Itamar Dentro de sua guarda Ele fechou a guarda Tentou escalar ali Para alcançar um triângulo Bem defendido ali Pelo Itamar Pantera Que vem fazendo postura Para tentar Aplicar o ground Empalde O Gian Caveira Vai tentando Agora uma Um triângulo Vem tentando uma finalização Opa! 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 Agora a situação Para o Itamar Pode ficar complicada Se o Gian conseguir Encaixar! Dá uma socada Do Gian O Itamar Consegue sair do triângulo O Gian fica no chão O Itamar Vai chutando o Gian no chão O árbitro Fica acompanhando Já já ele vai colocar a luta Para cima Marlon acompanha Resolveu entrar ali no meio Interromper a luta E colocar os dois atletas em pé Luta está em cima de novo Segundo round Segundo round Previsão Chute baixo Chute baixo Chute baixo agora do Itamar Tenta um chute alto Passa no vazio Tenta um chute lateral Estamos ao vivo aqui na academia Daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta com o terceiro E decisivo round Não saia daí Arroba RVEventos Fight Siga-nos nas redes sociais E saiba de tudo O que acontece nos principais eventos da região metropolitana Produzidos pela RV Eventos O que acontece nos dias? O que acontece nos dias? Vamos lá senhoras e senhores Terceiro e decisivo round Os atletas se abraçam É a revanche Essa luta é a revanche De Jean Caveira Versus Itamar Pantera Jean Caveira está com a bermuda preta Com os detalhes nas laterais Com duas listras nas laterais Brancas Uma de cada lado Já o Itamar Pantera Está com a bermuda branca Com as logomarcas das academias Que ele representa e os seus patrocinadores Na sua bermuda Na coxa da sua bermuda Tenta um chute baixo ali O Itamar Pantera Mais um Bem absorvido ali pelo Jean Vai os dois atletas no centro do octógono Tenta mais um chute ali Um golpe no joelho Do Jean O Itamar agora mudando a estratégia Tenta mais um chute frontal no joelho Mais um pisão ali no joelho Do Jean Caveira O Jean tenta fazer aproximação Com o cruzado de esquerda Responde na mesma moeda O Itamar Pantera Tenta aí mais um chute Tenta aí mais um pisão no joelho Do Jean O Itamar Pantera Mais uma vez os dois no centro do octógono Jean está respirando Está tomando coragem 15 para cima Do Itamar recebeu um contra-golpe Deu um pequeno flashdown ali Acabou caindo Com as costas agora Na grade Com as costas No chão Itamar vem chutando Vem chutando a coxa do Jean Mais uma bicuda Acompanhando de perto ali o árbitro Marlon Kidd Afasta-se ali O atleta Itamar Pantera Espera o Jean Caveira levantar E já estão de pé os dois atletas No centro do octógono Se estudando Tenta um chute frontal agora O Itamar Mais uma vez mirando o joelho Do Jean Caveira Parece que ele encontrou ali Uma estratégia boa De manter a distância do Jean E quando o Jean tenta a aproximação Ele contra-golpeia Só que o Jean agora mirou o grappling Conseguiu grampear O Itamar Pantera Vai tentando levantar ele no segundo Ou no terceiro andar Para aplicar ali um pilão Mas bem defendido pelo Itamar Esgrima ali o braço direito O Itamar Ótima reviravolta Consegue uma linda joelhada Outra joelhada do Pantera Tenta a terceira Bem defendida pelo Caveira Tenta a queda agora o Jean Caveira O Itamar faz força Mantém a posição E mantém as costas do Jean Caveira na grade Luta difícil Essa para os juízes pontuarem Vai tentando a queda Caiu por cima ali o Itamar O Jean tenta raspar Aí o Itamar tenta vir com uma cotovelada De cima para baixo O Jean tenta dar uma barrigada ali Tenta sair daquela posição incômoda Ele dá uma laçada ali nas pernas do Itamar Para que ele não consiga fazer a montada Tenta fazer uma força absurda ali o Jean Caveira Para sair de baixo Vem dominando em cima o Itamar Pantera Golpeou ali na costela Tenta golpear mais uma vez Vem com o antebraço no rosto do Caveira E vem tentando ser mais efetivo ali O Itamar Pantera Jean Caveira já conseguiu botar o joelho Na barriga ali do Pantera Agora tem que fazer força Para poder afastar o seu adversário de cima Taca quase que deu as costas ali O Jean Caveira para o Itamar Pantera Acabou dominando o braço ali do Jean O Pantera solta o braço do Jean O Jean agora vem tentando repor a guarda Levanta agora o Itamar Não quer saber da luta lá embaixo não E o Jean tenta segurar ele Lá embaixo Para que a luta aconteça lá no solo O Itamar se afasta E o árbitro pede para que os dois atletas Fiquem mais uma vez em pé no centro do octógono Estão eles aí se estudando Vem o Jean Preparando uma potência Preparando um golpe Que pode te dar a vitória por nocaute Ele vem chegando Tenta manter a distância ali do seu adversário O Itamar Pantera com um jab Tenta um chute alto agora 10 segundos para acabar o terceiro e último round Os atletas tentam vir para o tudo ou nada Acaba tendo um clinch Segura ali no pescoço O Itamar E é fim de luta Fim de combate Fim de terceiro round Fim de revanche Tá aí Dessa vez Conheceremos o vencedor do combate Por pontos Daqui a pouquinho tem o resultado oficial Não saia daí Não saia daí Não saia daí Fim de Geralmente é na torcida ficando E o que é essa? Essa aí, ó Essa aí, ó Também escada Esse é o que aconteceu Até a próxima Ó, o que é isso? Ó, ó A CIDADE NO BRASIL